Uma ação de covardia, essa é a palavra certa de um fato registrado na cidade de Jardim de Piranhas, cidade bem próxima aqui a Caicó. José Antônio de Araújo, de 42 anos de idade, é conhecido na cidade por Banda Mel. É uma figura que não faz mal a ninguém e é muito querido na cidade de Jardim de Piranhas. E acabou sendo vítima de espancamento, foi quase morto. Antônio, como é que aconteceu tudo isso realmente? Eu vim, eu vim do centro de Jardim, da fé para esse carro, com esses dois homens, bateram em mim. Você conhece essas duas pessoas? Não. Você fez algum mal para essas duas pessoas? Não. Eu vim saber agora com o policial que ele está dizendo. Você não entende por que eles fizeram isso? Não. Aquele momento em que as imagens mostram, vamos mostrar aí as imagens, olha só. O carro chega, eles descem do carro, vão até você, passam a chutar como as imagens estamos mostrando agora. Nessa altura você só vê o momento que ele se aproxima de você, né? É. Daí você não viu mais nada? Não, quando eu desmaiei, eu vim, nós fomos em Crican. Mim, que foi lá? Da loja. Você foi levado depois para um hospital? Para o Jardim de Piranhas. Aí depois eu vim para aqui, para o Intep. Para Caicó. Pode mostrar o detalhe aqui já? Olha só, o rosto já, as marcas, quer dizer, o olho, levanta mais assim o rosto, um pouquinho assim. Olha só, essa aí foi bastante chutada no rosto, não é isso? É. Que é justiça. Muito bem, claro, ele está muito aflito, a irmã dele está aqui também, a senhora está revoltada como irmã, né? É, um pouco, não era para ter feito isso com um pobre desse, não era? Não faz mal, ninguém em Jardim, né? Mas está bom, volta para Deus. Olha só, a polícia já está aqui no momento, o sargento Valtor, da Polícia Militar, que é comandante do policiamento de São Fernando, mas também é da equipe, da companhia de policiamento, não é isso? Jardim de Piranhas. Sargento, voltou um fato lamentável com pessoas já identificadas, né? É, positivo, isso aí é um, como dizia, é um fato revoltante, isso aí que é o que está acontecendo em Jardim de Piranhas. Aí eu estou se visto o oficial de dia hoje lá e quando eu cheguei, os policiais chegaram para mim e repassaram o que tinha acontecido isso. do domingo para a segunda, então a gente já começou a agir e fomos atrás da vítima, estou sempre aqui, já estamos estudando, sabendo mais ou menos quem são os dois elementos e a gente veio até a delegacia e vamos esperar agora só tomar as providências das medidas cabíveis. Exame do ITEP, todo esse procedimento já será feito? Positivo, tudo vai ser encaminhado para fazer o exame do ITEP com ele e depois a gente vai levar o mesmo até a cidade de Jardim de Piranhas de volta. Pela sua experiência como policial, se a pessoa não tivesse gritado lá de cima do prédio, talvez estivesse até morto agora, né? É, talvez tivesse chegado até a óbito, porque eles deram um monte de chute na cabeça dele, né? Muito obrigado, tá aí o sargento voltou, policiamento aí de Jardim de Piranhas, a gente lamenta esse fato ocorrido, o José Antônio era hoje de 42 anos, mas com bandamé, um rapaz aí que foi barbaramente espancado, como as imagens mostraram, fato ocorrido na cidade de Jardim de Piranhas. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.